Olá, muito boa noite pra você que nos acompanha. Nesta edição você vai ver permissionários do Troca Troca contabilizam os prejuízos após incêndio. O governo do estado entrega a reforma do centro de atendimento às pessoas com surdez de Terezina. E ainda, obras do elevado da ladeira do Uruguai, na zona leste da capital, entram em fase final de conclusão. Tudo isso e muito mais agora, na LepTV Segunda Edição, desta segunda-feira, dia 12 de agosto, que está só começar. Temos a edição de hoje falando do incêndio que atingiu o mercado do Troca Troca, um dos centros comerciais mais tradicionais de Terezina, aconteceu ontem, e deixou muitos permissionários no prejuízo. Entre os destroços dos materiais, nada mais se aproveitava. Com as mãos sujas das cinzas do que um dia foi o seu instrumento de trabalho, o seu Antônio, que vendia materiais elétricos, conta que teve um prejuízo de mais de 20 mil reais. Assim como ele, o seu Fernando trabalha há mais de 30 anos no Troca Troca, e também perdeu toda a sua mercadoria. Ele conta que só ficou sabendo do ocorrido através das notícias na TV. Eu tive que trabalhar até meio dia, aí eu fui para o meu sítio. Chegou, eu estava lá na rua, nas cantas, as pessoas me ligaram, eu vim para cá, cheguei e já estava. Infelizmente, isso aconteceu. O incêndio aconteceu na tarde do último domingo, e atingiu a vegetação atrás do local e os boxes do centro comercial. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a causa das chamas ainda é desconhecida. Não temos como falar em causas, ainda, porque a causa de um incêndio é determinada só após o laudo pericial, que é realizado mediante a solicitação de um interessado que vem ao Corpo de Bombeiros e solicita essa perícia de incêndio. O balanço que nós fazemos da atuação do Corpo de Bombeiros é que foi uma atuação bem célere, o Corpo de Bombeiros chegou e controlou as chamas rapidamente. Ao todo, cerca de 10 boxes foram atingidos pelo fogo. Aqui, mais de 80 permissionários trabalham com a venda de produtos diversos, inclusive de materiais inflamáveis, que contribuíram para que as chamas se alastrassem. Ainda não existem informações precisas sobre onde começaram as chamas, mas o Corpo de Bombeiros reforça os cuidados preventivos nesse período mais quente do ano, assim como a importância dos pontos comerciais estarem em regularidade com o órgão para evitar acidentes. A gente enfatiza a importância exatamente dos pontos comerciais estarem regularizados junto ao Corpo de Bombeiros e estarem com preventivos, né, válidos, com preventivos regulares nas suas edificações, para que não aconteça nenhum acidente de incêndio, que se acontecendo, os danos sejam rapidamente minimizados por conta exatamente da existência desses preventivos. E para quem perdeu tudo, a única saída é recomeçar. Mas para aí, o que vai dar aí? Prejuízo. Não dá para ver se empreendar nada, aqui é para ir para a sucata. Vai começar de novo, fé em Deus. E na tarde de hoje, um ônibus que opera no transporte público de Teresina pegou fogo e ficou completamente destruído no bairro Pedra Mole, na zona leste da capital. Polares flagraram o exato momento em que ocorreu o incêndio do ônibus do transporte coletivo na avenida Caçapava, no bairro Pedra Mole, obrigando o motorista do veículo a realizar uma parada de emergência. Como é possível observar nas imagens, enquanto era consumido pelas altas chamas, o ônibus ainda explodiu e ficou completamente destruído. O fogo se alastrou rapidamente pelo local. No momento da ocorrência, apenas o motorista e o cobrador estavam no local. Além do veículo, uma área de vegetação também acabou sendo atingida pelas chamas. O corpo de bombeiros fez uma barreira para impedir que o fogo chegasse às casas. Iniciando assim, manobras de rescaldo no veículo, com o intuito de dissipar as chamas e evitar que alguém se machucasse. Ainda bem, foram só perdas materiais. E o governo do estado entrega a reforma do Centro de Capacitação de Profissionais de Educação e de Atendimento às Pessoas com Surdez, que fica localizado na zona sul de Teresina. Outros seis espaços dedicados a pessoas com deficiência devem ser entregues até 2025. Em funcionamento há 18 anos, o Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e de Atendimento às Pessoas com Surdez, o CAS, recebeu um investimento de mais de 2 milhões de reais para reforma, ampliação, modernização e climatização. Isso deve contribuir para a inclusão das pessoas com deficiência através do acolhimento e capacitação. Esse espaço tem o objetivo de incluir a comunidade surda na sociedade. Por que eu digo incluir? Porque ele dá a oportunidade de qualificar a comunidade, os educadores na língua brasileira de sinais. Nós somos um país bilingue, temos a língua portuguesa e temos a língua brasileira de sinais. Então, para isso, é importante que a comunidade, que a sociedade saiba se comunicar com o surdo, para que ele possa desenvolver as suas ações. E aqui esse centro tem esse papel de qualificar educadores, qualificar gestores, qualificar a família, porque você imagina um pai ter um filho surdo e ele não saiba se comunicar com o filho. E aqui nós damos essa qualificação desde os 7 anos de idade. Nós temos o Libra Kids, para que as crianças já cresçam sabendo da língua brasileira de sinais. Você está participando da inauguração de um centro muito importante. Primeiro, porque ele é o melhor centro de treinamento audiovisual do Brasil. Então, você precisa entender que o processo educacional e o processo de inclusão têm que andar alinhados. Então, aqui você está formando profissionais para poder aumentar essa capacidade de assistência. Você está dando aos estudantes da rede pública que em cada escola que há uma criança com deficiência auditiva. No estado, você tem na escola estadual um intérprete de Libras, mas aqui você tem a possibilidade de reforço para garantir realmente que essa pessoa seja incluída no mercado de trabalho, no sistema educacional. Durante a solenidade de entrega do novo espaço, aconteceu o descerramento da placa de reforma e a visita das autoridades em cada setor. Para o governador do estado, Rafael Fonteles, o centro representa a materialização das metas do governo de levar desenvolvimento e qualidade de vida a todos. O melhor centro de atendimento às pessoas com surdez e formação em Libras para a comunidade em geral, educadores, servidores públicos em geral, pais de alunos com surdez, é o melhor do Brasil. São mais de 2 milhões e 300 mil reais investidos para tornar o espaço ainda melhor, climatizado, moderno, amplo, para atender a comunidade surda do estado do Piauí. E aqui a gente realmente está em linha com o que a gente sempre pregou, com o que o nosso campo político sempre pregou, que é elevar o desenvolvimento, elevar o crescimento econômico e a melhoria da qualidade de vida das pessoas sem deixar ninguém para trás. Governar para todos e todas sem deixar ninguém para trás. Então aqui é um exemplo que ninguém fica para trás no nosso governo, na nossa gestão, e que o nosso estado do Piauí, que já é uma referência nacional no atendimento à pessoa com deficiência, vai se tornar cada vez mais essa referência nesse atendimento. O centro conta agora com salas de aula modernas, biblioteca, laboratório de informática, quadra poliesportiva, estúdio de gravação, salas para psicoatendimento e núcleos de convivência e de apoio à família. Atualmente, seis outros centros voltados para pessoas com deficiência passam por reforma em Teresina e a previsão é que eles sejam entregues até 2025. Uma entrega muito importante. Nós temos seis centros de atendimento e capacitação, formação de profissionais voltados para atendimento às pessoas com deficiência aqui em Teresina. E os seis estão sendo reformados, não é isso, Maurinho? Nós estamos construindo mais seis em municípios do Piauí, do interior do Piauí, para que a gente possa ampliar, fortalecer, dentro da gestão do governador Rafael Fonteles, é uma prioridade, a inclusão das pessoas com deficiência através da educação. Então, hoje nós estamos entregando a reforma, ampliação, modernização aqui do CAIS, que é o centro de atendimento e de formação de profissionais relacionados às pessoas com surdez, com deficiência auditiva, que é uma parceria muito forte da Secretaria da Educação com a Secretaria de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Além dos centros e serviços oferecidos a pessoas com os mais variados tipos de deficiência na capital, já existem atendimentos especializados nos municípios. E a meta é descentralizar cada vez mais esses serviços. A ideia é que a gente possa ajudar os municípios a também fazerem a sua parte no que diz respeito ao atendimento da pessoa com deficiência. Então, por exemplo, as salas das escolas do estado do Piauí tem a sala de atendimento especializado. Então, já chegamos a mais de 200 escolas, não é isso, Washington? Então, mais de 200 escolas em que dentro da escola você tem uma parte, uma sala destinada com profissionais especializados a atender as pessoas com deficiência que estudam naquela escola. Então, isso já é uma descentralização na rede estadual. E a Companhia Nacional de Abastecimento vai distribuir mais de 10 mil toneladas de milho para comercialização em oito municípios piauienses. Vamos saber mais detalhes agora na reportagem. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, cerca de 1 milhão e 700 mil criadores piauienses cadastrados no programa Venda em Balcão estão sendo beneficiados com a distribuição do milho. Os municípios que estão recebendo os carregamentos são Teresina, Parnaíba, Floriano, Picos, São Raimundo Nonato, Campo Maior e Oeiras. A distribuição do cereal já foi iniciada pela Conab e deve se encerrar nas próximas semanas. A Conab e o governo federal, ele tem esse programa e o compromisso de garantir esse abastecimento perene. Então, mais de 10 mil toneladas é uma remoção recorde comparado nos últimos anos. É uma remoção que vai garantir o que a gente calcula aí para, no mínimo, seis meses o abastecimento desse programa nos diversos municípios a quais a Conab tem unidades armazenadoras. Para aumentar a abrangência do programa Venda em Balcão, o superintendente regional da Conab destaca a importância da ampliação de pontos de venda do milho no estado. Recentemente, nós abrimos São Raimundo Nonato, tem sido um sucesso, é uma região do semiárido com o maior rebanho caprino e ovino do estado do Piauí. E, em semanas, nós estaremos começando a operacionalização do milho na unidade de satélite de venda de Piripiri, que já se encontra aberta por meio de voto, mas que a operação está aí começando aí, nas próximas semanas, a venda aí no município de Piripiri, que vai abastecer, inclusive, o município de Piracuruca. São mais de 12 municípios próximos, dentre eles, São José do Divino, que é hoje uma das maiores barcer leiteiras do estado do Piauí. E, de acordo com o Banco Central, a maior parte das pessoas que têm dinheiro esquecido para resgatar em contas correntes ou poupanças, ainda não sacaram os valores. O dinheiro parado pode ser prejudicial para a economia. Vamos entender por que agora, na reportagem. Em vigor, há mais de dois anos, o sistema de valores a receber já devolveu recursos esquecidos a mais de 21 milhões de pessoas. Mas a maioria das pessoas que têm direito a receber algum dinheiro ainda não foi resgatar esses valores. A gente tem dois pontos importantes. Primeiro, a informação sobre a existência desse valor e como acessar. E o outro é a baixa atratividade devido à expectativa de valor esquecido. já que, para a maioria das contas, é um valor considerado baixo, irrisório. Mais de 60%, 63% das contas é apenas até R$ 10. Se a gente pensar individualmente, pode ser que, para a maior parte das pessoas, isso seja, de fato, um valor irrisório. Mas, em termos de economia, quando a gente fala principalmente de um estado como o Piauí, com baixa circulação, esses recursos são extremamente importantes, que voltem para a economia, que voltem a circular dinheiro para que mais pessoas possam consumir, gerar renda e aquecer os seus negócios. Ao todo, mais de 44 milhões de pessoas ainda não sacaram os valores. E, desse total, 41 milhões são pessoas físicas e 3 milhões são de pessoas jurídicas. Lembrando que o SVR abrange diversos tipos de recursos, incluindo valores de contas correntes e poupanças encerradas. E, para saber se tem ou não algum valor a receber, basta acessar o site do Banco Central na aba Valores a Receber ou através do gov.br. Ele já está à disposição desde 2022. O ponto é que ele não tem carência. É um recurso das pessoas, das empresas que foram fechadas, das contas encerradas, de pessoas falecidas. Então, é importante que aquela pessoa que já faleceu, mas tem um representante legal, consulte os dados daquela pessoa para saber se há algum recurso. Empresas que foram encerradas, que você consulte naquele CNPJ para saber se tem algum recurso ou contas que você deixou para trás para saber se tem algum valor a ser resgatado para que ele retorne para a circulação. Mesmo com a maioria dos valores de resgate abaixo dos R$ 10,00, é essencial para a economia que o dinheiro esteja em circulação. O usuário também deve estar atento aos golpes. Um ponto importante é a questão de fraudes, golpes via links falsos. E um outro ponto importante é a questão da existência de intermediários falsos. Não há necessidade de intermediário. Você pode abrir o seu golpe e nessa são valores a receber do Banco Central e verificar se há algum recurso na sua conta esquecida. E você vai ver no próximo bloco obras do elevado da Ladeira do Uruguai na Zona Leste de Teresina entram em fase final de conclusão. O Alep TV 2ª edição vai por um rápido intervalo, mas voltamos em instantes. Até já! Informação com qualidade da forma instantânea. TV Alep Play, uma nova plataforma muito mais intuitiva para você se informar onde estiver. Você vai assistir a TV Assembleia ao vivo, além de todo o conteúdo produzido pela TV do Legislativo Piauiense. Sessões plenárias, comissões, telejornais, programas e reportagens para você estar sempre atualizado. Acesse www.al.pi.leg.br e aproveite todas as comodidades do TV Alep Play. TV Assembleia, uma TV feita para você. Estamos de volta com a Alep TV 2ª edição e agora vamos falar de mobilidade urbana. Por conta das obras do elevado da BR 343, um trecho da Avenida João XXIII, na altura ali da Ladeira do Uruguai, na Zona Leste de Teresina, está sendo parcialmente interditado durante a noite para a realização de intervenções no trecho. A obra está em fase final de conclusão. De acordo com o DENIT, a obra está 98% concluída. No local, os homens seguem trabalhando. Nesta fase, as máquinas realizam a terraplanagem e a compactação do terreno, preparando o solo para a pavimentação asfáltica. O superintendente do DENIT esclarece sobre o cronograma de execução da obra. Nós estamos agora na fase final da parte de pavimentação asfáltica. Está sendo feita umas frezagens e uma pavimentação asfáltica nas pistas laterais, que nós estamos priorizando esse tipo de serviço. A maioria desse serviço está sendo feito no período noturno, para criar o menos transtorno possível ao tráfego. de sorte que nós entramos na reta final, repito, e será inaugurada agora no dia 27. Iniciada em 2022, a obra de rebaixamento da Avenida João 23 possui um investimento total de 46 milhões de reais e vai possibilitar que os motoristas realizem trajetos mais rápidos, melhorando o tráfego de veículos na BR-343. Um marco importante para a mobilidade urbana do Estado. Essa obra, na verdade, ela faz parte de um contexto de obras que o DENIT planejou para a BR-343. Vem desde a duplicação de Alza Teresina, esse rebaixamento da Avenida João 23, o contorno rodoviário de Teresina, que é a duplicação da BR-343, na zona urbana, da ladeira do Uruguai até a Miguel Rosa, que o DENIT dividiu em três lojas, o lote 1, que é a duplicação da ladeira do Uruguai até a ponte sobre o Rio Poti, e já está o edital na praça. A abertura se dará no dia 9 de setembro para fazer essa contratação e, na sequência, os outros dois lotes. A duplicação até Demervalobon, que foi concluída, e o DENIT estará lançando também, brevemente, a duplicação, a obra de duplicação da BR-343, de Demervalobon a Mons. Gil. Então, esse contexto todo faz parte de um planejamento para melhorar o tráfego, tanto em Teresina como na Grande Teresina. E, na última semana, o IBGE divulgou os dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é o IPCA, que mede a inflação e os valores que mais importam para o bolso dos brasileiros. Os números revelaram um aumento nos preços dos combustíveis e passagens aéreas no mês de julho. A dona Maria do Carmo trabalha como motorista por aplicativo na capital há alguns anos. Representante da classe, ela fala sobre as dificuldades que eles enfrentam com os constantes aumentos nos combustíveis. Antes, a gente conseguia ir ao encontro do passageiro até 2,5 km. Com o aumento dos combustíveis, que é a nossa principal ferramenta de trabalho, isso aí está inviável. Então, hoje, a gente procura fazer uma seleção de até 1,5 km, e meio topado para a gente conseguir obter algum lucro. E esse impacto não é à toa. O último balanço do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, revelou um crescente no preço dos combustíveis de 0,38% em julho, que afetou diretamente o setor de transportes com alta de 1,82%. A inflação acumulada nos últimos dois já atingiu o teto da meta de 4,5%, segundo os dados do IPCA, que é o índice que mede a inflação através do IBGE. Dos nove itens que compõem a questão da inflação, dois itens se destacam pelo aumento de preço, combustíveis e passagem. As passagens aéreas. Os combustíveis por conta da política da paridade da Petrobras, ou seja, a Petrobras não indica mais a questão da paridade, ou seja, em função do aumento do dólar, aumentava a inflação. Mas, por tudo isso, aumentou o preço dos combustíveis no período de julho. E as passagens aéreas por conta também da questão do querosene de aviação. Assim como os demais, o transporte aéreo também foi afetado, o que impacta diretamente no preço das passagens que tiveram um aumento exponencial e a perspectiva é que continue a crescer. Não é novidade o aumento do preço das passagens aéreas ao longo dos últimos anos, meses, e para isso tem-se vários motivos que são levados em conta, que são elencados, como o aumento dos combustíveis, consequência do aumento do dólar, entre outros. Para a gente que trabalha com turismo diretamente, isso tem sido um grande desafio por conta desse aumento de preços. Então, o que a gente costuma ter feito para sanar essa dificuldade é oferecer algumas vantagens, como transfer, alguns passeios, um dia em spa e coisas desse tipo. Essas altas nos preços dos combustíveis afetam diretamente o bolso do consumidor. No Piauí, o preço médio da gasolina no início do primeiro semestre do ano era de R$ 5,70. Agora, a média custa em torno de R$ 5,97. Quem depende do combustível para trabalhar tem que aderir a estratégias para conseguir sobreviver? Inclusive, até os passageiros que moram mais distantes, a gente também tem uma certa seleção porque vai buscar esse passageiro e vai deixar nos bairros mais distantes e para voltar, às vezes, não tem esse passageiro de volta. Então, a gente também está fazendo todo um jogo de cintura para poder também atender esses clientes que é importante para todos nós. Já no caso das passagens aéreas, a recomendação dos especialistas do setor é que as pessoas busquem comprar com antecedência para conseguir preços mais acessíveis. Uma dica para quem quer viajar, quem quer voar, planeje-se com antecedência, principalmente se seu foco é na alta temporada. Normalmente, dezembro, janeiro, julho, agosto, que são os períodos das férias. Então, se você pretende viajar nesse período, planeje-se com antecedência ou as tarifas vão ser bem salgadas. E o governo do estado anunciou o adiamento da data de abertura e entrega das propostas para o processo da concessão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário na micro região de água e esgoto do Piauí. O repórter James Almeida tem as informações. O governo do estado anunciou para setembro o leilão de concessão do sistema de esgotamento sanitário e abastecimento de água dos municípios que compreendem a Mirai. A empresa vencedora terá que explorar o serviço durante 35 anos e algumas metas deverão ser cumpridas, dentre elas que 90% da população atendida até 2033 tenha abastecimento de água de qualidade e o esgotamento sanitário chega a 90% da população compreendida dentro da Mirai até o ano de 2040. O adiamento da publicação deste edital se deu por conta de questionamentos feitos e também alterações que deverão ser feitas no edital nos próximos dias. E a partir do próximo dia 16 serão aplicadas as novas regras para a faixa 3 do programa Minha Casa Minha Vida. As novas medidas deverão impulsionar a aquisição de imóveis novos. O programa Minha Casa Minha Vida terá novas regras para a chamada faixa 3, ou seja, famílias que ganham entre 4,4 e 8 mil reais. Segundo o presidente do Conselho de Corretores de Imóveis o programa quer incentivar a aquisição de imóveis novos já que nos últimos anos vem aumentando o financiamento de imóveis usados e para o governo essa modalidade não gera muitos impactos na economia. Gerar emprego, gerar renda, movimentar a economia é outro serviço agregado do Minha Casa Minha Vida que gera toda aquela cadeia produtiva da construção civil. Foi focado nisso que essas novas mudanças do Minha Casa Minha Vida facilitaram garantir mais o acesso à compra do imóvel novo. Aquele imóvel que tem a construtora apresentando para o público, os construtores construindo e movimenta a cadeia produtiva do mercado, da telha, do tijolo, os trabalhadores que fazem a construção imobiliária. E o imóvel já usado, aquele imóvel já usado, mais de um ano, dois anos de uso, dificultou um pouco a sua aquisição porque não financia-se mais o imóvel 100% como financiava antigamente. Você pode financiar o imóvel usado 70% e o imóvel novo 90% através do Minha Casa Minha Vida. E essa foi a mudança básica que trouxe esse programa. Além disso, temos também o limite de financiamento do imóvel usado que passou de 350 para 270 mil, diminuiu o valor máximo para financiamento do imóvel usado e através dessa situação também temos uma ampliação das faixas de renda. Pessoal, faixa 1, 2 e 3 são as três faixas de renda do Minha Casa Minha Vida. A faixa 1 passou para 2.850 reais. Quem ganha até 2.850 reais tem os benefícios do faixa 1. Faixa 2 4.700 de 4.400 para 4.700 e o faixa 3 a renda de 4.800 até 8.000 reais. E essas foram as principais mudanças apresentadas por esse importante programa. É um programa de Estado que garante a moradia da população que é um direito básico de qualquer cidadão alimentação e moradia são dois direitos básicos e movimentar toda a nossa estrutura da construção civil e do mercado imobiliário em si ao qual os corretores participam e efetivamente faz a venda e garante a segurança das transações imobiliárias. A expectativa do governo federal é que a aquisição de imóveis usados dentro do programa Minha Casa Minha Vida caia cerca de 30% ainda este ano e no próximo ano esse número deve cair ainda mais. A expectativa é que famílias possam adquirir imóveis novos. Para o presidente do Cresce Piauí a iniciativa do governo federal vai fortalecer a cadeia imobiliária e realizar o principal sonho de muitos brasileiros. A gente sabe quanto mais empreendimentos sendo lançados mais produtos ofertados ao mercado e também obviamente o preço ele fica compatível com o que a população pretende pagar por aquele imóvel. E se você diminui a oferta do produto menos produto lançado maior o preço. Então toda essa estrutura essa gama de mudanças ela tem uma lógica e tem uma racionalidade por trás para garantir sim o mercado imobiliário como temos a vivência que ele seja realmente garantindo o acesso à população que é o sonho da casa própria. O brasileiro ele continua tendo o sonho da sua moradia. E a gente fica por aqui você pode rever as nossas reportagens os nossos conteúdos acessando o TV Alep Play pelo site ou ainda pelo nosso canal no YouTube. Você também pode acessar e aclarar as nossas redes sociais dar uma navegada pelo nosso Instagram pelo nosso Facebook participar com a gente mandando a sua sugestão de pauta através do nosso WhatsApp que está na sua telinha. Excelente semana boa noite a gente se encontra amanhã a partir das 18h. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri